Na capela de São Raimundo Nonato, homens retocam a pintura, garantindo a beleza do ambiente. Nunca tinha sido um retoque, assim, um retoque que seja completo, né, da obra. A movimentação já é bastante intensa no povoado. São dezenas de barracas que já estão funcionando e outras que ainda estão sendo armadas. Faço que o mercado de porco é frango, é linguiça. Enquanto isso, em Vargem Grande, no Santuário do Santo Vaqueiro, o andor de São Raimundo Nonato já está finalizado. Esse ano nós temos a abertura, como todos os anos, indo de Vargem Grande até aqui a Paulica, a comunidade da Paulica. E no encerramento do nosso festejo, esse ano, nós teremos a presença também do Dom José Belisario da Silva, a ser bispo de São Luís, que vai presidir o encerramento do nosso festejo. Isso não descarta a possibilidade, ou seja, a presença do nosso bispo, o querido bispo Dom Sebastião.